E vem conhecer a história original de Berserk. E algo que é muito comum acontecer, não importa o tamanho da obra, é que ela tenha muitas versões até chegar na sua versão que a gente conhece, a versão que ficou como a versão oficial. Afinal, autores pensam em personagem, repensam como seriam os personagens, tanto em visual como em personalidade, e a história não é diferente. Às vezes, eles até gostam da história, eles já sabem que aquela é a história ideal. Mas quando mandam para a editora, a editora recusa, fala que tem muita coisa ali que tem que mudar, e eles acabam tendo que mudar como um todo. E em Berserk não foi diferente. Berserk, o Miura, quando ele escreveu sua obra, ele também mandou para a editora, e depois ele teve que fazer alguns ajustes e colocar alguns pontos diferentes até chegar no que ele considera o ideal, no que a gente conhece como Berserk hoje em dia. Mas, eles colocaram essa obra dentro de um dos seus mangás como homenagem para comemorar que há alguns anos o mangá já estava em publicação. E eu vou trazer qual é esse piloto, qual é esse protótipo que ele fez, que ele mesmo chamou de protótipo, que seria esse one-shot, onde conta como seria Berserk originalmente, como seria a primeira versão de Berserk. Para você que tem curiosidade de conseguir ler esse one-shot, saiba que ele foi publicado aqui no Brasil, dentro do mangá, dentro do volume 14 de Berserk. Eu até deixei aqui no cenário o volume 14, que é o volume que ele está presente. Ele acontece no final do volume. Para você que quer saber o que está acontecendo no volume 14, caso você não tenha o volume, não tenha uma noção de o que está acontecendo na história, eu vou falar o que acontece no volume, sem dar spoiler da obra principal de Berserk. Esse volume, ele acontece logo depois do final da Era de Ouro. Logo depois que acontece o Eclipse. Ele começa, na verdade, com o Guts conversando com o Skull Knight. Logo depois que ele conversa com o Skull Knight, você tem toda aquela parte que envolve ele, com a casca, ele percebendo que ele está saindo uma aventura. A partir daí, quando o Guts percebe que ele vai começar a sua nova jornada, depois da Era de Ouro, vai começar o Arco das Crianças Perdidas. E nesse Arco que começa das Crianças Perdidas, é onde esse volume praticamente trabalha, é o começo dele. Então ele começa com o finalzinho da Era de Ouro, e ele vai estendido até o começo das Crianças Perdidas. Começando no começo do Arco, e indo até mais ou menos, para ter uma revelação para você saber, ele vai até o ponto onde é revelado quem é a apóstola desse Arco. Não vou falar quem é, afinal você pode estar entrando nesse Arco agora, e não querer essa surpresa, porque vai ter uma revelação de quem é a apóstola. Mas mesmo assim, ele terminaria para você que quer ter uma noção, bem no capítulo depois, onde o Guts queima o celeiro. Ele queima o celeiro, e depois disso, tem meio que a silhueta da apóstola, e a partir daí, acaba o volume. Quando acaba o volume, aí sim começa, aí tem essa mensagem do Miura falando assim, é chamado Protótipo, e eu falo assim, embaixo da mensagem. Essa é a primeira versão que eu fiz de Berserk. Nessa versão, foi na época que eu estava na universidade. Então, a partir daí, teve bastante mudanças e alterações para a obra que a gente conhece, mas mesmo assim, eu deixo para comemorar o momento que a gente está de Berserk, que está fluindo bem as vendas na época que ele lançou, ou seja, muito tempo atrás. E agora eu vou falar, como que era a história, como que é o OneShot, qual que é a história que tem dentro do OneShot, ponto por ponto, vou falar quais são as diferenças que tem, do que tinha nesse protótipo para a obra original. E a primeira cena que a gente vê desse OneShot, seria uma estrada, cheio de corpos empalados. E logo em seguida, já aparece o Guts, não o Guts completo, só uma pequena imagem mostrando ele, e ele já menciona um nome conhecido para quem é fã de Berserk, o Puck. O Puck não aparece em corpo, mas ele está dentro da mala do Guts, e ele pergunta se ele está com medo. Nesse ponto, ele vê uma estrada cheia de corpos empalados, e o Guts menciona que aquilo não é normal, aquilo não parece ser algo natural que isso acontecesse. Depois daquilo, quando você muda a página, você já vê um quadro de uma menina no meio de uma estrada, sendo atacada por alguns homens. Esses homens falam que vão tentar abusar dela, você já vê que desde o começo, o Miura já tinha essa cabeça, de mostrar o pior da sociedade, e eles levam flechadas na cara. Logo depois que eles levam essas flechadas na cara, aparece finalmente o Guts, realmente, completo em cena. E aí a gente já começa a analisar um pouco, a diferença de visual do Guts, desse protótipo, porque acabou sendo em Berserk, no mangá que a gente conhece. Bom, visualmente ele é igual, em questão de aparência, você pode dizer que ele é muito parecido, o cabelo, a força física, e a espada gigante, sem contar o braço de ferro, que vai mostrar depois, são muito parecidos. Alguns vão falar, não, o traço tá bem diferente, pra mim não está. Se você comparar o traço do final, agora dos arcos mais recentes, obviamente o traço do Miura mudou muito, mas se você pegar o traço dele, lá na era de ouro, e no espadachim negro, você vai ver que os traços são muito parecidos. As diferenças na verdade do Guts, do protótipo, porque ele se tornou real, são dois elementos. O primeiro, seria um tapa-olho. O Guts não usa tapa-olho na versão normal, e aqui ele usa realmente um tapa-olho. E a segunda coisa, seria uma besta. Sim, o Guts tem uma besta na versão que a gente conhece de Berserk, e ela fica meio que acoplada no braço dele. Aqui isso não acontece. Na verdade, o Guts, que a gente, o Guts aqui, ele usa realmente uma besta com a mão. Eu acho que o Miura mudou esse status, por um motivo bem simples. O motivo de desenhar, tanto o tapa-olho, como também a besta, seria muito problemático. E na parte que ele fez essas cenas de ação, primeiramente contra os apóstolos, seria um grande problema, pra criar a ação. Então eu acho que ele retirou isso, ele adaptou de uma outra forma. Ele simplesmente tirou o tapa-olho, e a besta, ele acoplou o seu braço de ferro. Dessa forma, ficou mais fácil pra ele conseguir conduzir as lutas, a ação, e fazer com que funcionasse tudo muito melhor. Depois que a gente vê o Guts, o Guts tenta assal... Ele fala pra menina que ele não fez aquilo pra salvar ela. Não porque ele tem um bom coração. Ele fez aquilo pensando na comida e no dinheiro que poderia ter dentro daquela carruagem. Logo depois que ele corta a cena, mostra ele e a menina de cavalo indo pra sua vila, e falando que ele só tá ajudando ela, porque ela prometeu comida pra ele. Logo depois disso, a gente finalmente vê o Punky pela primeira vez. O Punky fora da sua mala. E o Punky, ele tá igualzinho. Visualmente, tudo dele tá igual do protótipo, pelo que a gente vê em Berserk. Só que o que acontece nessa cena, que é bem interessante, eu destaquei ela. Porque nesse momento, a gente tem um diálogo grande entre essa menina, o Guts e o Punky. E nesse momento, a gente já vê bastante diferença na personalidade dos dois. O Punky, ele continua sendo aquele mesmo elfo, assim como ele é no Berserk, mas que ele tem uma característica mais de... Parece que ele gosta do Guts, mais do que só como fosse amigo em alguns momentos. Porque tem um momento onde a menina fica perto do Guts, e o tempo inteiro nessa cena, o Punky se mostra com ciúmes do Guts. Mostra que ele não gosta que aquela menina esteja muito perto dele, encostando nele. E essa cena, mostra que o Punky, apesar de ele ainda ter essa relação parecida com o Guts, que seria de um provocar o outro, dele falar, e o Guts meio que chamar ele de inseto e tal, você vê que a relação do Punky é muito mais dele sentir ciúmes. Ele tem uma relação mais forte pelo Guts do que ele tem no mangá normal. Já o Guts, a personalidade dele é completamente diferente do mangá, da obra que a gente conhece, desse protótipo. O Guts aqui, ele não é aquele cara turrão, aquele cara que xinga todos, aquele cara que parece que vai matar qualquer pessoa a qualquer momento. Não. Na verdade, aqui ele é um cara sarcástico. Ele é um cara que o tempo inteiro brinca com as coisas, faz aquela mapeadinha ou outro com o Punky. Então, ele é completamente diferente. Vou destacar que é uma coisa super interessante que eu pulei, mas quando o Guts vai enfrentar esses assaltantes um pouco antes, ele acaba cortando nos meios, mostrando o tamanho da espada dele. É a cena pra mostrar a espada. Eu acho que o Miyura também gostou bastante dessa cena, porque ele repete em Berserk. A forma como a primeira vez que a gente vê a espada do Guts dentro de Berserk, é um momento onde ele corta um cara no bar, no meio. E a cena é igual, é idêntica, só que é no meio de uma estrada, mas é idêntica. Então, até você colocar quadro com quadro, um do lado do outro, e eu vou tentar colocar aqui um do lado do outro, você vai perceber que, se eu conseguir colocar, você vai ver que são cenas iguais que ele praticamente repetiu também. Depois disso, eles chegam no vilarejo, e no vilarejo, a gente descobre o que está acontecendo ali. O que eram aqueles, aquelas, aquelas corpos empalados no meio da estrada. As pessoas, enquanto o Guts está comendo o que foi prometido pra ele, a família daquela menina que ele rescatou explica que, que na verdade, as meninas daquela vila estão sendo levadas pro Vlad, que é o conde, o duque daquele reino, e que está pegando crianças de todos os reinos pra levar lá, e que eles não sabem o que acontece. Eles acreditam que ele tortura as crianças, acreditam que no fim eles empalam as crianças, e por isso que ele prefere, não falam porque ele prefere as crianças, mas por isso que ele faz. Bom, aí dá pra ver uma referência clara ao Drácula. Pra quem não sabe, que o de Drácula é o Vlad, na história não do Berserk, na história do Drácula. E a partir daí, o Vlad, ele é Vlad ou Empalador, porque na época das guerras, ele realmente empalava as pessoas. E aqui você vê que a referência ao Miura é exatamente a esse Vlad, a essa história dele, porque o Vlad também é na época da guerra, e ele também empalava as pessoas, e ele é conhecido como Vlad ou Empalador. E aqui a história é igual a desse duque, ele também se chamava Vlad, ele também ia pra guerra, e quando ele volta pra guerra, ele volta com essa vontade de empalar as pessoas. Algo super interessante, não tem nada a ver uma obra com a outra, mas é legal colocar essa referência que o autor colocou dentro da sua obra. Depois disso, o Guts, as pessoas aparecem da vila e imploram pra ele ir lá e ele matar o duque. E ele fala que ele não vai matar porque aquilo não faz diferença pra ele, que ele tava só pela comida e que não porque ele tem um bom coração. Depois disso, o Guts e o Puck vão saindo daquele vilarejo e aí acontece uma outra revelação. A revelação de, uma outra revelação interessante que também é usada no mangá principal. Enquanto o Guts tá conversando com o Puck, o Puck quer convencer ele a salvar aquela vila, o Puck menciona que o nome do Guts, na verdade, é conhecido como Espada Chin Negro. Então já mostra que mais uma vez o Guts ali, ele já tem esse nome que vai ser usado mais pra frente. Outra coisa interessante é que o Guts explica qual é o passado dele nesse pequeno trecho. Ele fala que ele não tem que fazer nada por aquelas pessoas, que ele já sofreu muito e que a família dele foi morta por uma pessoa e o que ele tá procurando ali é vingança. Logo depois aparece essa menina de novo sendo levada pro castelo e aí ele vê um símbolo. Um símbolo na carruagem. Esse símbolo logo de cara se lembra muito do estigma que o Guts tem no peito que serve pro sacrifício. O símbolo é praticamente igual. A diferença é que embaixo do símbolo tem um símbolo um pouco diferente. Mas você vai ver que os símbolos são praticamente iguais e eu tô tentando colocar na tela pra você ver. Aí logo depois ele percebe que aquele símbolo lembra o Guts alguma coisa, essa vingança dele e aí sim ele vai no castelo pra tentar ver o que tá acontecendo. Ele encontra o Duque Vlad sentado na sua cadeira e logo na frente tá essa menina. Ele desconfia que ele não é humano atira flechas e a partir daí começa o combate entre Vlad e Guts. Guts luta contra ele se conhece um pouco mais das habilidades dele e aí revela mais uma coisa que o Miura manteve de uma obra pra outra que é o canhão no seu pulso mecânico. Ele também tem o canhão aqui, algo super interessante que ele se manteve e aí depois que ele usa o canhão aí essa pessoa ele acaba se revelando como um monstro como acontece normalmente em Berserk. Essa parte é muito parecida também com o Espadachim Negro. Óbvio, ele não vira ele parece ser uma mistura dos primeiros arcos do Espadachim Negro porque o Duque ele tem um visual muito parecido com aquele não com o cara que é uma cobra no primeiro mas muito mais com a primeira vez que o Guts encontra os apóstolos e aquele cara que ele era um guerreiro que depois ele acaba encontrando a mulher dele com aquele bode e a partir daí ele vira também um apóstolo e aí ele vira um monstro gigante que também lembra um pouco aí não lembra muito desses monstros mas lembra com certeza um monstro que aparece em Berserk em algum momento daí depois disso o Guts ele acaba enfrentando ele e aí a gente conhece um pouco mais sobre o que é a mensagem quem que o Guts está atrás ele está atrás de um grande ser que ele é o rei dos demônios dos deuses do mal e chamado Vivana quem seria esse deus demônio que é o deus todo poderoso desse mundo e que a gente descobre que é o que o Guts ainda traz logo depois o Guts sobrevive a esse bicho e no final ele se mostra com um olhar assassino e no peito dele ele tem esse estigma esse estigma que é igualzinho que acontece no Berserk a diferença é que no mangá a casca tem um estigma no peito bem pequeno e o Guts tem um estigma no pescoço aqui ele tem um estigma gigantesco no meio do peito quando ele vê isso aí a gente descobre uma outra parte que ele se manteve de uma obra pra outra quando ele vai matar esse duque o duque Vlad o Vlad fala assim pro Guts que como ele conseguiu aquilo como ele sobreviveu porque ele era alguém para o sacrifício do Vwana e ele conseguiu sobreviver então até esse elemento é parecido e já que quando a gente junta as coisas que aconteceram também já dá pra entender que a mulher do Guts ela foi morta por ele nessa parte do sacrifício porque o Guts fala eu vi o monstro comer ela na minha frente e por isso eu quero vingança então você junta as palavras a família dele que é o que ele quer vingança morreu no sacrifício que de novo é o que ele manteve ali já na obra original tem a parte do sacrifício que é todo o bando do Falcão que a gente sabe como acontece sabe o que acontece com a casca sabe o que o Griffith faz e depois ele mata aquilo e ele termina com o Guts com a menina sendo levada de volta pra vila e o Guts indo embora e aí o Punk mostra que ele ficou com medo daquele olhar assassino que o Guts teve e ele fala que onde tiver ele vai atrás de tudo e todos pra ter sua vingança não importa quanto aposto ele tenha que matar e aí termina a obra e termina o protótipo que seria a obra então essa é uma relação de um com o outro espero que tenha ficado bem claro com o que ele manteve e o que ele não manteve do símbolo algumas analogias alguns personagens você vê que o protótipo ele mudou realmente mais as características do personagem algumas coisas em questão de design mas você pode ver que tem muito da obra por não dizer que quase tudo que ele teve aqui ele abordou lá principalmente no arco do espadachim negro essa parte aqui se ele fizer algumas mudanças poderia facilmente ser encaixado dentro do arco do espadachim negro que é antes da era de ouro então esse é o protótipo e a história original que seria de Berserk curte pra fortalecer o canal se inscreva pra não perder os próximos vídeos e aí o que você achou dessa história protótipa você teve vontade de ler você vai atrás comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo